O nosso quadro História de Vida desta semana está aqui no Jardim Atlanta, na cidade de Maringá. E eu estou aqui na casa da Izani dos Santos, ela que nos procurou porque, dona Izani, a senhora precisa de uma cadeira de rodas? É, uma cadeira de rodas e a minha mãe queria um andador, né? Aí, por que ela não anda? Aí ela depende da cadeira de rodas pra gente tirar ela daqui. E eu andador, assim, pra ver se ela consegue andar um pouquinho. Quanto tempo, Izani, a tua mãe já está com esse problema de não andar? Ah, faz muito tempo. Vocês passam uma certa dificuldade aqui pra que ela possa sair de casa, vir descansar aqui fora? É, eu pago carro, assim, toda vez que eu tenho que levar ela no banco eu tenho que pagar um carro. Como que é o nome da tua mãe? Zélia Nestrina do Santo. Hoje ela está com quantos anos? 71. Como que tem sido a vida de vocês daqui? Não é nada fácil, já que a senhora tem um sobrinho também aqui que tem problemas também. É, o meu sobrinho é deficiente, depende, todos os dois dependem de mim, né? Aí sempre que o meu marido está em casa, ele me ajuda a empurrar ela lá pra levar ela em algum lugar. Mas, tirando quando ele está trabalhando, só depende de mim. Porque só é nós quatro em casa e ele sai pra trabalhar e eu fico com os dois dentro de casa. Então, Izani, a cadeira de roda aqui ia facilitar bastante a tua vida. Ia facilitar bastante. Porque aí eu posso levar ela em algum lugar, né? E ela ajuda a empurrar a cincar a mão, né? Pra mim ia ser melhor. Então, você que está em casa, que está acompanhando o nosso História de Vida, se você pode ajudar a dona Izani aqui da cidade de Maringá, ligue pro telefone da nossa produção. Desde já, nós agradecemos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um quadro História de Vida e nós voltamos a semana que vem com o quadro História de Vida na sua TV. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um quadro História de Vida